Raio X da Imigração, o Brasil na América. Levi Salvador veio para o sul da Flórida há 22 anos acompanhando a mulher que era estudante. Gostou do que viu. Impressionou o fato de você poder andar nas ruas e as casas não terem muro. Isso realmente me fascinou. Hoje estabilizado é técnico de ar-condicionado, mas lembra da chegada na década de 90. Assim como ele, muitos amigos vieram na coragem. Eram brasileiros que emigravam em busca de uma vida nova. Não tinha nada estruturado, vinham na aventura, tá certo? Realmente na aventura de se conseguir trabalho, de se conseguir um emprego. Priscila Cassiceno também é imigrante. Chegou aqui há quatro anos com a ideia de empreender. Abriu uma empresa de marketing em Miami. A gente sabia para onde estava indo, a gente sabia mais ou menos o que encontraria. Foi com base em planejamento. Eu acho que seria a palavra-chave. Levi e Priscila são imigrantes completamente diferentes um do outro. Os dois são exemplos de que a imigração aqui na Flórida, pelo menos nos últimos cinco anos, abriu uma nova porta para a comunidade brasileira. Uma porta que deu as boas-vindas ao novo perfil de imigrante. É uma classe alta, empreendedora, que agora vê nos Estados Unidos e principalmente na Flórida um lugar para se buscar segurança econômica e física. Segundo o pesquisador, a imigração para a Flórida aconteceu em três ondas. Os dois primeiros grupos, entre 1980 e o ano 2000. Eram primeiro da classe média e depois da massa trabalhadora. Já nos últimos cinco anos, o que se viu foi um perfil diferente de brasileiros que falam o idioma e chegam aqui amparados na lei. O brasileiro que decide emigrar para a Flórida durante a terceira onda é um brasileiro que procura fazer isso de forma documentada, buscando o visto certo. Dos 187 tipos de vistos, os mais comuns são de trabalho, investidor, estudante e habilidade extraordinária. Priscila é um exemplo de quem emigrou com a assistência de um advogado. Meu marido conversou com cinco advogados antes de vir para cá. A gente conseguiu estruturar um passo a passo para que fosse bem suave essa chegada. Segundo o Itamaraty, os Estados Unidos são o destino preferido dos brasileiros imigrantes. Aqui estão quase 2 milhões de brasileiros. 410 mil só na Flórida. A Flórida é o principal parceiro econômico comercial do Brasil, nos Estados Unidos. Se fosse um país, seria o décimo parceiro econômico comercial do Brasil. Então é natural que você tenha uma quantidade grande de brasileiros que procuram, seja por turismo, seja buscando uma oportunidade de trabalho, de estudo, de aposentadoria, de viver fora do país. Hoje, 35% dos brasileiros que vivem por aqui trabalham como empregados. 37% são autônomos. 10% têm visto de trabalho ou estudante. 23% são indocumentados. Para eles, não há um esforço do governo americano para legalizá-los. Porque eles sustentam a economia norte-americana, na medida que os salários continuam mais baixos. Eles trabalham em setores que o americano quer trabalhar. Hoje, pelo menos 200 mil brasileiros indocumentados vivem aqui na Flórida. Eles fogem da crise política, sócio e econômica do Brasil. De 2020 até agora, o número de brasileiros cruzando a fronteira de forma ilegal bateu o recorde. Quase 57 mil detidos. 700% a mais em relação ao ano passado. A principal porta de entrada é o México, por onde Leandro entrou no país há 18 anos. Ele foi preso, deportado, mas voltou para cá de novo ilegalmente. Eu vi pessoas perdidas, maltratadas, sofrendo. Se você não estiver emocionalmente bem preparado e fisicamente, você não aguenta. O que eu vi nessa caminhada foi coisas terríveis. Pessoas que ficaram para trás com dores, com sede. Tudo isso a gente viu. Hoje, depois de uma longa batalha, Leandro conseguiu se estabelecer, adquirir documentos. Mas ainda sofre quando lembra dos seis meses que passou na prisão por ser ilegal. Eu tenho cenas fortíssimas na memória. Recebi uma visita uma vez da minha filha. E ela, com três aninhos, ela entrou, me viu. E quando ela precisou ir, ela saiu ajoelhada. Implorando para que eu fosse, né, nesse dia. Esse dia foi muito forte, inclusive, tinha aproximadamente dez guardas. Não teve um que não chorou nesse momento. Eu acho que a pessoa que tem o sonho americano, ela deve sonhar de forma muito acordada. Com os olhos muito abertos. O que eu quero dizer com isso? Você pode estar, em 99,9% dos casos, iludido com aquela loteria. Aquele colega, aquela pessoa que conseguiu, que nada mais é que uma loteria. Se estabelecer aqui. Pense bem nisso. Tenha muito cuidado e não caia nessa esparrela de que muitos dizem o sonho americano. O sonho americano tem que ser sonhado de maneira muito acordada.